MÚSICA 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 Nós estamos independente do que nós estamos procurando aqui pelo parlamento, pelas eleições. Nossa posição é essa, parlamentar. Nós não caímos mais nesses delegos, nesse pessimismo parlamentar. Não reconhecemos essas ilusões. Esse delegos é essa agente que agora domina. A centralidade de caixa de país é essa divisão. A centralidade de caixa de país é a participação da direção. A centralidade de caixa de país em um espaço. A centralidade de caixa de país é invisível. A centralidade de caixa de país é uma cerca de 10. Teste de cotação, sectação, a grande-missão. A centralidade de caixa de país é mais fácil, nem mesmo, mas mas isto que eles vão Glück para a casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Fia-me 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.